9.5 9 Perdi sinal Olá, loucos pro drone Estamos aqui Pra fazer o teste 2 Do Long Range Do DJI Mini 2 Estamos aqui com o Paulo de novo Ele vai ser o Resgatador Oficial Tentamos uma vez aqui Só deu 8.5 km E agora vamos tentar O inverso Pra ver se A gente chega no 10 km Beleza Vamos lá Acho que vou nessa altura Mais ou menos de uns 20 metros 25 metros Acho que não tem árvore Nessa altura 30 metros Agora eu vou Felicidade normal Felicidade normal Bom pessoal Estamos fazendo outra Long Range Porque o primeiro Não deu 10 km Como eu queria E agora Estamos tentando 10 km Aqui Com outra bateria Espero que dê Os 10 km Meu amigo Já foi lá Na frente E vamos lá Está passando De carro De carro Aí Até a próxima Tchau E aí Por cento Estranho porque a bateria não deveria estar fraca ainda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dessa vez acho que a gente vai chegando mais do que 8km Está dando sinal de alerta da bateria 8.3km Espero que vá mais E aí E aí E aí E aí E aí 9.2km Beirando a estrada Mais Critically low battery Vou tentar E nessa Parte 9.4km Landing 9.4km 9.7km 9.5km 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 Perdi sinal Estamos indo atrás do drone de novo 9.3km 9.5km 10.4km 7.5km 10.5km 11.4km Onde que estamos? Quantos metros do Google Maps? Vamos ver o Google Maps. Foi mais pra lá né, pelo jeito. É, não tá perto não. A flechinha, a risca tá ruim ainda. Um minuto, dez metros. Tá dez metros daqui. Dez metros. De lado. Tá atrás. Mais ou menos dez metros. Do lado de lá. Essa estrada tá pra cá. Então tá pra cá, ó. Deixa eu ver se... De dez metros é por aqui né, Paulo? É, cadê? Tava no lugar que tava falando que tava. Porque eu fui na direção pra frente. Então ele foi um pouco demais. Olha aqui pessoal. Tá aqui inteirão. Isso aí deixou feliz é porque não perdeu o sinal. E ela só desceu no 9,5km mais ou menos. Porque acabou a bateria. Né? Eu acho que o sinal iria a doze mais ou menos. Depois... Tempo ir antes deлон ir. Tempo. Foi um ponto de echo que tempo. Tempo. Tempo e o acr vềacei. Tempo. Tchau.